Agora, se eu acabei de sair ali, eu fui pegar... Fala, se eu acabei. Fala, se eu acabei. As duas vão atrás do teu, cara. Não tem nada. Nossa equipe observou uma atitude suspeita de os policiais desembarcar em uma comunidade da Zona Norte de São Paulo. Eu entei! Foda-se! Parabéns. Pai. 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 Ah, que aguentou. Pode, pode descer. Pode, pode descer. Oi? Não, não. 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 Não tem nada. Não tem nada. Não, já vem em cima, eu falei, já vem em cima Você mora onde? Onde que você está aberta da casa do Rio? Esse barato aqui é o meu domínio do Rio Trabalha da conta Trabalha com o pet-price Você tem que aprovar o que você trabalha? A gente é autônomo, né? Hoje em dia a gente é autônomo Então eu trabalho com ele de agitante Vamos atacar isso Pode tirar, pode tirar Você ficou preso hoje? Passei no Belém 1 Aí do Belém 1 eu fui pra Havaiandava De Havaiandava eu fui pra Tem mais tatuagem? Não, não, não De Havaiandava eu fui pra Balbinos De Havaiandava eu fui pra retombeciar não Tem até o artigo 12 mais o que é? Só Não, mas foi ele Nada, nada Não usa droga Não tira não, eu estou perguntando Não, não, não usa droga, coloca a camiseta Quanto será menor? O que você tem? Também não tenho nada de menor Só tem essa passagem que foi até Foi entra fitando, senhor Só um pouco a passagem 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 Quanto que está aí Tem grama de volta Tem de macarrão Não, a gente ia pra praia Tava no carro Aí sou eu Mais dois rapazes presos Um ganhou Tem grama de volta ou mais? Tem de macarrão Um ganhou Ficou eu e outros presos Quanto foi, senhor? Achei que foi em dois bichos Que lugar que estou querendo? É... Aqui na rua mesmo O cara que lhe dessa Ele ia ter um real, né? Ele ia ter um trabalhador Ah, é? Você está com esse carro aí de que horas? Agora, senhor Eu acabei de sair ali Fui pegar a cesta básica ali Fui buscar uma cesta básica ali Fui buscar uma cesta básica ali No... No... No depósito ali Que... A minha cunhada trabalha ali E ela veio assim Aí o rapaz me deixou ali Mas foi o problema Eu tenho que pegar uma cesta básica ali E pegar um... Já comprei assim Um cimento Um cimento Um cimento Um cimento Ceramicamente Aí a gente tinha chegado ali ainda Aí eu comprei um bicho De bolo ali do lado Que vende a doceria assim ali Esse carro está o nome de quem? Esse carro aí senhor Está no nome da esposa dele Só que não foi transferido Da dívida Ele ainda comprou na agência E... Está no nome dessa pessoa ainda Ela não transferiu ainda É... O carro... O nome do carro foi o que? Ele... O negócio dele está só treinando Por que ele deixou o carro aí? Porque ele tem dois carros Ele tem três carros na verdade E... O que acontece? Na verdade ele só cabe dois carros Os dois carros que têm serviço São o que é da esposa dele e dele Ele deixa aqui No fim de semana Quando a gente está... Ele vem pra cá Ele... Ele se dá pra cá O que é isso? É... Ele tem o lugar Então vai chegar aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E guia Júnior.